Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Vamos começar aí hoje quarta-feira, né? Hoje já é dia 15 de março, metade do mês pro final. Tendência agora é começar a dar uma leve caída aí no movimento. Semana passada aí foi uma semana de muito movimento, né? Tive alguns problemas, não consegui trabalhar todos os dias como eu gostaria, mas tava boa a semana, tinha bastante movimento. Hoje é quarta-feira, tô começando a semana na quarta novamente, geralmente começaria na quinta, mas como eu tô tendo esses problemas em algumas semanas e de alguns dias não tô conseguindo trabalhar, tô começando na quarta. Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, motorista de aplicativo na cidade de Curitiba desde 2018 e venho aqui trazendo conteúdos pra tentar ajudar vocês a aumentar os seus ganhos e melhorar o seu dia a dia de trabalho, né? Vamos ligar os aplicativos. São 6 e 4 da manhã, quilometragem zerada, a Uber zerada também, 99, zerada como tá ligando aqui. Uma coisa que eu queria falar com vocês aqui, né gente? Chegou pra muitos motoristas, né? O Turbo aqui em Curitiba, né? E eu tinha comentado isso já em vários vídeos. Por que que chega em todas as cidades e em Curitiba demora pra chegar as coisas, né? Como foi não deslogar mais o aplicativo, agora chegou o Turbo, mas não falei mais sobre esse Turbo e não tenho como testar o Turbo se tá realmente valendo a pena. Porque desde quando eu fui bloqueado e eles devolveram minha conta de lá pra cá, eu não tive nenhuma promoção da Uber mais. Minhas taxas de aceitação são baixas, vocês sabem, já mostrei pra vocês ali, né? Minha taxa de aceitação tá em 10%, cancelamento tá em 15%. Mesmo assim, já teve outros motoristas que eu tive contato aí, que eu conversei, que a taxa de aceitação deles também é baixa, cancelamento também é alta. E mesmo assim, até mais alta que a minha, a taxa de cancelamento, e mesmo assim receberam o Turbo. E pra mim, não chega promoção, não chega Turbo, tô esperando, parece que ainda não chegou pra todos os motoristas. Quem sabe a Uber tá fazendo um teste, vamos aguardar. Espero que também chegue, né Uber? Não sei o que tá acontecendo, o que que tem contra o meu trabalho, mas vamos ver, vamos esperar. Espero aí que nas próximas semanas também chegue pra mim, pra que eu possa também testar e tá aqui passando pra vocês, né? Montar uma estratégia, se tem como trabalhar ali na região do Turbo, porque o Turbo é assim, gente. Você trabalha, tem uma região ali que ela é delimitada pelo Turbo, e você tem aquele horário ali, né? Geralmente a Uber joga um horário ali, uma hora, duas horas ali de Turbo, naquela região, com corridas saídas saindo dali. Então, tem que ter uma estratégia, porque às vezes você vai pro Turbo, e na região do Turbo não toca muita corrida. Tem que ter estratégia, se naquele horário do Turbo, e naquela região, vale mais a pena você fazer corridas curtas, pra você fazer mais corridas com Turbo. Chegando próximo do Turbo, tentar aí um tiro mais longo, entendeu? Pra você poder usufruir do Turbo. Então, você tem que ter uma estratégia, como eu sempre falo, tudo no aplicativo tem que ter uma estratégia. Então, eu não tenho como testar ainda, e mostrar pra vocês, e montar uma estratégia, estudar o Turbo, porque pra mim ainda não veio o Turbo. Mas, se Deus quiser, aí logo chega, e daí eu consigo estudar a estratégia, e mostrar pra vocês aqui no canal, como que vai ser minha forma de trabalhar com o Turbo, se caso chegar pra mim. Beleza, gente? Vou aguardar chamar alguma corrida aqui, chamando, a gente vem mostrando a nossa quarta-feira. Que seja um dia abençoado, e que Deus abençoe o meu trabalho, e o trabalho de todos vocês. Amém. Fala, galera! Estamos aí agora, né? Região Central de Curitiba, né? Tô aqui na Mariana Torres, com a Marechal Deodoro. São 10h12, e até o momento fizemos aí 145 reais, em 7 corridas, pela Uber. Na 99, eu não fiz nenhuma corrida ainda, tá, gente? Então, estamos ali zerados. Eu paro, geralmente, quando eu tô aqui na região central, eu procuro parar aqui. Nessa esquina aqui da Marechal Deodoro, com a Mariana Torres. Porque aqui eu pego, eu tenho chance de pegar corridas, tanto pra aqui, pro lado do São Francisco, como aqui na região central. Tem muitos hotéis aqui, geralmente o movimento aqui é alto. Claro, ainda são 10h da manhã. Como eu explico pra vocês sempre, eu procuro sempre vir pro centro. 3 reais e 5... 10 reais... 3,5 por km. É uma corrida no comfort. Eu vou lhe fazer, e ó, o cliente tá pertinho, tá, a 400 metros. É isso que eu falo pra vocês. Posicionamento, tem que saber se posicionar, senão você não pega a corrida boa. Vamos lá fazer essa corrida aí, daqui a pouco a gente volta. Mas como eu tava falando pra vocês, aqui é um lugar muito bom de você parar. Quando não chama corrida aqui, eu pego a Marechal e vou na Marechal até a Praça Rua Barbosa, lá no Escondinaca. Aí, geralmente, eu dou a volta lá, volto, pego a Marechal Floriano, e fico aqui pelo centro, às vezes, dando uma andada. Quando demora um pouco pra chamar, tá, gente? Então, aí, de 15, 10 e 15 minutos, não chamou nada bom aqui, eu dou essa volta, esse balão, porque, geralmente, quando você tá com o carro em movimento, a Uber também dá uma preferenciazinha, tá bom, gente? Vamos lá buscar alguém, daqui a pouco a gente volta aí. Fala, galera! Como é que vocês estão? Chegando em casa aí, né? 10 e 13. Hoje eu saí, era 6 e... 6 e meia, mais ou menos, né? Comecei a gravar o vídeo 6 horas, mas acabei sendo 6 e meia. Só que agora são 10, tá, gente? Mas eu já tô voltando da igreja, então... Não consegui gravar antes. Eu parei hoje, era umas 6 e 40 também. Deu aí a 385,78 em 24 viagens. Beleza, gente? Na 99, não fiz nada hoje. Tá zerado aí, não fiz nada. E a quilometragem tá ali em 251, mas, na verdade, deu uns 210. Porque daí eu vim aqui, busquei minha esposa, fui pra igreja e voltei. Daí deu mais essa quilometragem acima aí. Como vocês viram, fiz 385,78, né? Rodei uns 210 quilômetros hoje. Parei, era umas 6 e... Acho que eu fiz a última corrida ali, era quase 6 e 40. Tentei, talvez, pegar uma corrida no sentido caso aqui pra poder depois ir pra igreja. Acabei não conseguindo, então tive que bater uma lata do centro de Curitiba até aqui, né? Porque tava já meio que em cima do horário de ir pra igreja, não queria atrasar. Optei por vir vazio, não esperei lá chamar a corrida pra vir pra cá. Se não, teria conseguido bater aí uns 430, 450. Mas tá bom, o dia tá ótimo. Fechamos o dia aí. Manhã é quinta-feira. Amanhã vamos pegar aí 12 horas, 13 ou até 14. Vamos tentar bater uma meta aí, né? Vamos ver como que vai ser essa semana aí. O movimento hoje começou bem pela manhã, umas 10 horas. Deu uma parada, parou, não chamava mais nada. Até o meio-dia aí foi muito fraco. Depois do meio-dia deu uma melhorada aí, mas foi melhorar mesmo, mas só final da tarde. Como falei, né? Hoje é dia 15, passou aí os 15 primeiros dias do mês. Essa semana tem uma tendência de ser uma semana bem mediana aí, de uns valores até bons. Daí vem a última final de mês aí, que daí geralmente é uma semana um pouco mais fraca. Mas vamos lá, vamos trabalhar. E tenho certeza que a gente consegue bater uma meta bem melhor amanhã do que a meta que foi hoje. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente venha postar aqui. Fiquem com Deus, boas corridas e até o próximo vídeo.